Mi Deus, eu venho a Ti por esta oração Para expressar que dentro de mim Há um dolor que ninguém compreendeu Minha alma se encontra sola em medo ao desamor Pois rechaçado fui e sou o Senhor Como na honra que o vento hoje levou Mi Jesus, abraça-me porque te necessitou O escuro veio, pero hai uma luz Uma esperança em meu coração Me entrego a Ti Porque eu sei que és o único Que pode dar-me a felicidade Sanar a mi herido coração Minha alma se encontra sola em medo ao desamor Pois rechaçado fui e sou o Senhor Como na honra que o vento hoje levou Mi Jesus, abraça-me porque te necessitou O escuro e veio, pero hai uma luz Uma esperança em meu coração Me entrego a Ti Porque eu sei que és o único Que pode dar-me a felicidade Sanar a mi herido coração Sanar a mi herido coração Mi Jesus, abraça-me porque te necessitou O escuro e veio, pero hai uma luz Uma esperança em meu coração Me entrego a Ti Me entrego a Ti Porque eu sei que és o único Que pode dar-me a felicidade Sanar a mi herido coração E a felicidade